Fala pessoal, fala galera, Ricardo Souza falando mais uma vez pessoal, bem-vindo ao meu canal, você vai estar chegando agora, peço a você que antes de mais nada inscreva-se, tá? E aciona aí o sininho que é para estar recebendo aí as nossas atualizações, você que já está no nosso canal, meu muito obrigado, tá? E continue acompanhando nossos vídeos aí, vamos agora mostrar o resultado final, tá? É, das nossas mudas de umbu, fiz o vídeo mostrando e eu falo para vocês, estou mostrando aqui o resultado, né? Foram oito sementes que eu plantei e a última está nascendo agora, aqui ó, essa foi a última aqui, então, está germinando aqui, saindo do garoço, não está mexendo, deixando ela sair com si própria, tá? Duas foram por seito, outras estão na casa da minha mãe, né? A pessoa que me cedeu as sementes que trouxe de garoaru, eu dei uma de presente para ele, demorou mais do que o que eu falei, mas eu falei, um vídeo que poderia durar de dois a quatro meses, dependendo da temperatura. Como o clima aqui está chuvoso, chovendo bastante, demorou um pouco mais, para germinar precisa-se de uma elevação da temperatura, né? Mas, mesmo assim, deu certo, tá? Germinou todas, não falhou nenhuma, por incrível que pareça, todas madurinhas, né? Germinou tudo. Eu, como não tenho, é... pedi umbu aqui, para não estar fazendo por isto aqui, então, eu resolvi fazer para os sementes. Agora, para... para frutificar aqui, vai demorar de cinco a oito anos, não vai ser rápido. Eu posso estar colocando aí forte frutas nele, após o segundo ano, para antecipar, porque antecipando aí, ele pode estar vindo a frutificar de três a quatro anos, com forte fruta, você fazendo da forma correta, já ele no local definitivo, tá? Aí você vai estar dando ajuda à planta, não é um... uma agressão a ela, é só uma ajuda, tá? Tipo um hormônio que você põe para... Um hormônio não, fertilizante que você põe para estar ajudando a planta a frutificar. E um pouco de cálcio também ajuda mais. Não indico você estar fazendo que nem algumas pessoas aí, tem até um vídeo meu mostrando aí, está enfiando prego, nem pondo arame, nem planta, porque ela pode vir até a frutificar, e depois você está perdendo ela, porque ela morre com o tempo, tá? Bom pessoal, esse aqui é o resultado, você que está querendo plantar o seu pé de umbu, aí eu vou deixar na playlist aí, tá? O primeiro vídeo que eu fiz, passo a passo, se eu não me engano tem mais um outro aí, que eu fico com dois meses depois, nasceu o primeiro, e aqui é o resultado, né? A mudadinha de umbu de umbu, a última saiu agora. Bom, passei só para deixar o resultado, meu muito obrigado para vocês, se gostou aí, deixa aí o seu like, tá? Deixa um comentário aí, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma informação, tá? Para passar para a gente aí, alguma sugestão também, deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente, tá? E até para as pessoas também que estão vendo aí, que eles gostam de ler os comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.